Em Parintins, um homem foi preso, acusado de abusar sexualmente da enteada. Ele estuprava a jovem que hoje tem 14 anos, desde que ela tinha 8 anos de idade. Na delegacia, a adolescente confirmou para a delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, que era abusada sexualmente pelo padrasto desde que tinha 8 anos de idade. Ela revelou que por várias vezes comunicou o fato a sua mãe, que além de não tomar providências, ainda lhe ameaçava de espancamento, se relatasse o ocorrido ao agente de polícia da comunidade. Felizmente foi repassado mais um caso para nós investigarmos sobre uma adolescente que sofreu abuso sexual desde os 8 anos de idade pelo seu padrasto. Nós ainda vamos ouvir a vítima e o acusado para tomar as providências legais. Enquanto a justiça decide a situação da menor que vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto na zona rural de Parintins, ela está morando aqui, no abrigo municipal Vovó Conceição. Hoje pela manhã, ela foi ouvida na delegacia da mulher. O Conselho Tutelar de Parintins registrou, nesse primeiro semestre de 2017, 21 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Em 2016, o ano todo foram apenas 16 casos. Um policial militar da reserva foi baleado ao reagir a um assalto na noite desta quarta-feira em um mercadinho, no bairro Petrópolis, Dona Sul. O assaltante teria pedido dinheiro e o celular. Ainda assustado, este homem conta como tudo aconteceu. Ele estava próximo ao mercadinho no momento do assalto. No momento, nós estávamos lá fora e a dona do estabelecimento só fez entregar para ele e tinha uma segurança aqui e começou o tiroteio. E nós corremos aí para cima do prédio. O bandido chega sem camisa. Armado, rende a proprietária, que está no caixa, e um policial militar que seria um cliente. Veja que o suspeito pede o celular e o dinheiro. Em seguida, o PM reage. Hoje, começa a troca de tiros. O bandido alvejado foge por esta rua, junto a outros dois compasses que davam apoio do lado de fora. Desesperador, mais de 10 tiros de troca de tiro. Ferido, o bandido foi levado para o 28 de agosto. O policial, que foi alvejado por dois disparos na perna, também foi atendido no mesmo hospital. Hoje pela manhã, o mercadinho voltou a funcionar normalmente. Segundo a proprietária, o assalto de ontem foi o quarto só neste ano. E o pior, por enquanto, ninguém foi preso. A violência por aqui tem deixado os clientes com medo, até mesmo de ir no mercadinho da rua de casa. A gente se sente ameaçada, né? A gente já vem olhando para trás, fazendo compra, olhando para trás. A gente vem com um filho, com um esposo. Então, é ruim para a gente, né? É complicado. E olha, os incêndios em casas e também em áreas de vegetação estão mais frequentes aqui no estado. E as altas temperaturas contribuem para isso. Essa área se transformou em cinzas em poucos segundos. Aqui foi um terreno baldio que pegou fogo. Os incêndios em vegetação estão mais frequentes. Os registros aumentaram em 34% o mês passado. Foram 44 casos. Dez a mais que no mesmo período de 2016. E eles geralmente acontecem em locais onde o mato está muito seco ou onde moradores acumulam lixo. Nós conseguimos identificar zona norte e zona leste, né? Que estão em expansão. São regiões da cidade de Manaus que estão em expansão. Onde as pessoas ainda têm essa cultura de fazer queimadas. Seja ela em lixeira viciada, seja ela no quintal, né? Que está sendo feita a limpeza. Além dos incêndios em vegetação, queimadas em reservas ambientais e unidades de conservação também preocupam. Por isso, as brigadas dos municípios do interior já estão em alerta. As brigadas foram treinadas para controlar pequenos e grandes focos de queimadas em vegetação. Mas os casos de incêndio em casas e empresas também chamam a atenção. O Corpo de Bombeiros alerta que os cuidados com a fiação de energia elétrica são fundamentais. A gente recomenda que as pessoas, ao saírem de casa, não deixem os eletrodomésticos ligados, né? De preferência, que retirem os das tomadas, né? Que se for utilizar, utilizar com consciência, né? E sempre fazer a revisão da sua instalação elétrica, né? O mais recente incêndio foi em um galpão industrial no centro. E por pouco não destruiu o prédio histórico da mais antiga cervejaria da capital. A estrutura já passou por avaliação dos bombeiros e da defesa civil. No próximo bloco, as meninas da ginástica rítmica brilham na abertura do Campeonato Brasileiro aqui em Manaus. Nós voltamos já já.